Quais são aqueles patinhos que você tem aqui? De polunipode, você tem? Só pra me mostrar. Lá atrás. E aí turminha, como estamos? Tudo bem aí com vocês? Aqui tudo ótimo, né? Mais uma semana aí de live. Semana passada a gente fez um suspense aí, né? Achou que não ia ter, mas estamos aqui mais uma semana, né? Essa semana, a semana mais curta, né? Sexta-feira temos o feriado, né? Ó, que beleza! É um feriado, hein? Que maravilha! Então o feriado é pra gente descansar, pra gente ficar em casa, tá? Já que tá todo mundo aí querendo ir pra rua, pessoal. Mas continuem em casa aí mais um pouquinho, que logo, logo isso vai passar. Aí vocês pensam assim, ah, mas desde a outra semana, da outra semana, vocês vêm falando assim, logo vai passar, logo vai passar. Mas a gente tem que pensar positivo, pessoal. Se a gente pensa negativo, o negócio só vai escambando. Então vamos pensar só energias positivas aí, né? Que coisa, logo vai essa situação, tudo vai acabar e a gente com certeza vai voltar ao normal, tá? Hoje a gente trouxe aqui uma receitinha pra vocês, fantástico, né? O Eduardo fez também sexta-feira um bolo no pote. Hoje a gente praticamente continua a receita, né? Entre aspas aí com bolo no pote, né? Amanhã o Eduardo vai tá aqui, né? Quinta-feira eu vou tá aqui e... Não, amanhã é terça, é terça o Eduardo, quarta eu e quinta é o Eduardo. E sexta-feira nós vamos descansar, tá? Então sexta-feira não tem live, mas essa semana a gente tem quatro dias de live. O que você vai fazer amanhã, Eduardo? Beleza? Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, antes de mais nada, eu adorei o comentário que a Marta fez aqui de cara. Quer ver só? Ela colocou aqui, a Marta 9896. Ela falou, olá pessoal, já começou a minha novela. Ó, agradeci. Gente, olha, antes de mais nada, a gente quer agradecer vocês de coração, né, velho? Com certeza, com certeza. Muita gente aí dando os parabéns pra gente. Isso é muito gratificante, né? Muita gente mesmo aí. E a gente tá aqui, pessoal, pra somar pra vocês e poder passar algo de bom pra vocês, tá bom? E amanhã, Claudici, amanhã eu vou fazer aquele famoso, né, bolo... Uns falam que é bolo da vovó, outros falam que é bolo caseirinho, né? E é dois bolos no único bolo. Eu vou fazer o clássico bolo de cenoura com bolo de chocolate e uma cobertura maravilhosa amanhã. O famoso bolo da vovó. Bolo da vovó. Isso. Tá bem alta, né, pessoal? É sim, pessoal. Por mais que a gente fale assim, ah, é um bolo da vovó, é um bolo caseirinho, né? O pessoal sempre vem mudando o nome aí, né? Mas assim, são bolos que a gente faz no dia a dia, né? Então, pode ser que tenha um detalhe diferente, um pontinho aqui, outro ali, que acaba aí enaltecendo a receita, né? Então, bem bacana. Já queria fazer um convite pra vocês, pessoal, quem tá aí já, né? Amanhã eu não vou estar aqui. Amanhã a gente vai trazer outra cinegrafista, né? Pra gravar aqui com o Eduardo. Amanhã eu vou estar lá na TV Século XXI, tá? Então, se vocês têm acesso aí na TV de vocês, amanhã eu vou estar lá a partir das duas horas. Não vai ser às três horas. Então, vocês podem assistir eu lá na TV e depois corre aí pro telefone pra ver a live do Eduardo, tá? Então, é amanhã às 14 horas mais ou menos. Eu devo entrar no ar, 14, 14 e alguma coisinha, tá? E se vocês não conseguem, porque eu não sei o canal, normalmente depende de região, cada região passa um canal diferente, mas assiste na internet, tá? Coloca lá mulher.com, tá? Mulher.com, vocês vão conseguir me assistir lá, vai ter uma receitinha bem bacana, tá? E aproveitando, segue a gente lá nos canais, né? No Instagram, arroba chefe Claudeci Vieira, chefe Eduardo Beltrame e chefe Janaina Barzanelli, tá? Isso aí tudo no Instagram, Facebook também. Não se esqueça de acompanhar a Mavalério também. Segue a Mavalério também, arroba underline Mavalério, tá? Pessoal. Tá bombando aqui já, hein, veinho? Tá, segunda-feira já tá assim. Já tá... Dessa vez quem chegou de voadora foi a galera, hein? A galera chegou de voadora, tá bombando. Pessoal, a gente tá muito contente mesmo aí pelos depoimentos que o Du já comentou, sabe? Isso só enaltece a gente, né? Lógico que tem crítica também, a gente tem que levar isso como uma situação bem bacana, porque a gente acaba aprendendo com isso também, tá? E hoje eu vou fazer pra vocês, pessoal, um bolo no pote cremoso de abacaxi, tá? Isso aqui que eu vou fazer pra vocês, tá? Vou até tirar a tampinha aqui, ó, só pra vocês verem essa gostosura que tá aqui em cima, que é um abacaxi cozido, tá? Você vai ensinar fazer esse abacaxi? Vou ensinar, né? Pessoal, o que acontece? Esse bolo, pessoal, é um bolo no pote, você fala assim, ah, bolo no pote é tudo igual. Esse eu garanto pra vocês que tem alguma coisa diferente, tá? Pode ser que o abacaxi, a massa do bolo aí, vocês já virem em algum lugar, né? Mas eu creio que esse creminho que vocês estão vendo aí, ó, vocês nunca viram num bolo de pote. Então, pra quem faz bolo no pote, vai ser uma sensação esse bolo no pote aí, tá? Aqui eu optei por abacaxi, mas se quiser fazer com morango, né? Faz uma geleia de morango, uma geleia de frutas vermelhas, ou até mesmo outra fruta aí que o pessoal se identifica e faz esse bolo no pote que é maravilhoso, tá? Ah, mas eu não quero fazer nesse pote, eu quero fazer pra família toda. Sei lá, chega no dia das mães, eu vou almoçar com a minha mãe. Então, pega uma travessa, né, aquela travessa oval, quadrada, você faz o mesmo detalhe que a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho, tá? Então, eu posso não só usar um bolo no pote, tá? Aqui eu tenho esse potinho e tem esse aqui também, ó. Tem esses dois aí e tem esse aqui, ó, que o Eduardo usou a semana passada, ó, na sexta-feira, tá vendo? Esse é aquele que tem um lacre, né? Então, se você quer vender isso aqui com segurança, com mais segurança, né? Então, aqui ele vai lacrar isso aqui depois, ó, tá? Então, tem esse potinho quadradinho que eu acho que é um tamanho legal e tem isso aqui também, ó, pessoal. É um redondinho, tá vendo? Então, aqui, praticamente, eu acho que isso aqui sacei a maioria das pessoas, lógico, em termos de porção, tá? Mas, normalmente, o pessoal que mais usa são esse aqui, tá? Aquele que eu fiz, ele é bem maior, então, eu, normalmente, eu fiz porque esse era o único que eu tinha lá. Então, eu aconselho que seja esse tamanho ou menorzinho, tá? Ou, então, se coloca numa travessa aí e vai ficar bem, bem bacana, tá, pessoal? Então, nossa receita de hoje, ela tem vários passos, tá? Então, presta bem atenção. Qualquer dúvida que vocês perderam, vai lá no site da Mavalério. A receita vai estar toda lá ou, se não, no Facebook da Mavalério. O vídeo fica lá eternamente depois que acaba a live. Eu vou lá no Facebook da Mavalério e compartilho pro meu também, tá? Então, não se perde aí, tá? Opa! Pessoal, tá sem áudio aí o meu Instagram aqui. A Isa Maribel falou que tá sem áudio. Confirma aí, gente. Pode continuar, desculpa, não sei. Não, só pra... Pessoal, então, ó, a gente tem aqui algumas partes. A primeira parte que a gente vai começar, em vez de começar pela massa, a gente vai começar pelo gelificado de abacaxi, ó, que é isso aqui, ó. Podemos mostrar a receita? Pode, pode. Então, gelificado de abacaxi. Posso cantar a receita aqui? Pode, pode. Pessoal, já tira a print aí, ó. O Cladeci vai começar a fazer o gelificado de abacaxi. São 600 gramas de abacaxi maduro, cortado em cubos. 600 gramas de abacaxi, cortado em cubos. 180 gramas de açúcar mavalério, mil cores. 180 gramas de açúcar mavalério, mil cores. 20 gramas de gelatina de abacaxi, doutor ótica. 20 gramas de abacaxi... 20 gramas de gelatina de abacaxi, doutor ótica. 100 ml de água. 100 ml de água. Ok? Raspas de limão, gengibre ou hortelã. Tá? Pessoal, aí por que essa, esse raspa de limão, gengibre ou hortelã? Porque aqui eu vou fazer o recheio com abacaxi, que se eu colocar um desses três itens, ele vai ficar um recheio refrescante, tá? Então aqui eu tô usando raspa de limão ou vocês podem usar a gengibre ou o hortelã. Aí depende muito de gosto, tá pessoal? Eu particularmente prefiro que ele não apareça muito, tá? Então é mais pra dar um toque de refrescância aí com o abacaxi, com o limão, aí hortelã e o gengibre combina muito bem, tá? Então vocês não vão perder. O que que a gente vai fazer aqui, ó? O abacaxi já tá aqui, tá? Açúcar, ó, aqui eu tô usando, pessoal, esse açúcar aqui, ó, da Mavalério, tá? Que é o mil cores amarelo, tá? Então a gente, se quiser colocar o branco, tá? Por que que eu tô usando ele? Porque normalmente em alguns lugares aqui do nosso país, do Brasil, pessoal, o nosso abacaxi não é tão amarelinho, né? E mesmo que você cozinha com o açúcar branco, ele não vai ficar tão amarelinho. Eu gosto do abacaxi depois de cozido ficar bem amarelinho, não aquele abacaxi branco, tá? Então por isso eu tô usando o açúcar colorido aqui, amarelo. E também vou utilizar, pessoal, ó, essa gelatina de abacaxi da Doutor Otiker, tá vendo? Essa aqui é aquela tradicional que a gente encontra no mercado pra fazer aquela gelatina de final de semana, tá? Então eu vou usar um pacotinho desse aqui, ó, tá? Então ele tá aqui, ó, aqui eu vou usar esse que já tá aberto porque eu já usei a metade, tá, pessoal? Então aqui a gente deu uma simplificada na receita, tá? Mistura tudo isso aqui, ó, e a água agora, tá, ó? Então aqui na minha panela eu tenho, nessa panela bonita, ó, que faz brigadeiro maravilhoso. Você colocou tudo na panela? Tudo na panela, Du, ó, abacaxi, a água, né, o açúcar colorido amarelo e aqui, ó, a gelatina de abacaxi, tá, pessoal? Ah, mas eu não quero muito amarelo, coisa e tal. Diminui o açúcar ou então coloca só a gelatina, tá? Mistura tudo isso aqui, pessoal, e leva pro fogo, tá? Ele vai cozinhar, vai ficar como se fosse um gelificado, tá? Ó, o seu Geraldo tá na área, hein? Bom, o seu Geraldo tá aí? Ele gosta de assistir, hein? Ah, é? Um abraço, seu Geraldo. Um abraço pra todo que não tá nos assistindo aí, né, pessoal? Então, começando uma semana, ó, só deixa eu tirar esse açúcar aqui da lateral, que ele foi pra lateral pra ele não cristalizar aqui, tá? Você colocou todos os ingredientes aí? Todos, Du. Todos, todos, todos. E aqui, ó, eu vou deixar ele cozinhando, Du, até ele ficar macio, como se fosse um abacaxi pra gente fazer o doce aqui, tá? Você vai ficar mexendo, não? Não, não, só de vez em quando. Normalmente eu dou uma balançadinha aqui, eu vou sentir que ele tá macio, bem cozidinho, eu já desligo, deixa esfriar, tá? Tá, pra quem chegou agora, deixa eu mostrar a receita de novo aqui. Só um pouquinho, Du. Tá, pessoal, ó, no abacaxi aqui, lembra que eu não coloquei agora a raspa de limão, a gengibre e aquilo. A gente vai colocar depois, tá? Beleza, ó, pessoal, seguinte, ó, é... Esse aqui, ó. Aí, pessoal, tá? Então a gente vai cozinhar o abacaxi e depois fazer a montagem, tá? Olha, pessoal, então o chefe tá fazendo pra gente aí esse bolo no pote cremoso de abacaxi. Ele começou a fazer primeiro de tudo aqui, pessoal, esse gelificado de abacaxi. Tá? 600 gramas de abacaxi cortado em cubos. 180 gramas de açúcar colorido Mavalério. 20 gramas de gelatina da Doutor Otcher. 100 ml de água e raspas de limão, ok? Tá bombando e colocou tudo lá na panela, menos a raspas de limão, né? Isso, esse aí a gente vai colocar aqui e esfriar, tá, pessoal? Vem, dá um toque pra quem tá chegando agora, aonde que fica salva essa live, hein? Pessoal, essa live vai tá no meu Instagram, tá lá no Instagram da Mavalério e também no Facebook da Mavalério, tá? No Facebook, ela fica lá eternamente, tá? As receitas vocês vão encontrar no site da Mavalério. Entra lá no site que vai tá todas as receitas dessa semana. Lógico que conforme a gente vai preparando a receita, a receita vai pro site, tá? Mas as anteriores que a gente fez as lives estão todas lá no site da Mavalério. Então entra lá e aproveita que tem umas receitinhas lá que vocês podem adaptar pro Dia das Mães, tá? Aproveita que o Dia das Mães tá chegando aí, tá? Vamos dar um beijão pra Cristina Martins 481, super simpática, super paciente, tá aqui com a gente aqui, né? Ah, legal, um abraço aí pras pessoas que estão nos assistindo, né? Pessoal, e agora a gente vai fazer aqui a parte, a parte não, né? A gente vai fazer a massa, tá? Ó, então deixa eu colocar esse aqui que é o creme. O creme são duas partes, então a gente vai fazer o creme daqui a pouquinho e aqui a gente vai fazer a massa, tá? Essa massa, pessoal, é muito difícil, né? Vamos mostrar a massa? Isso, mostra a massa. Posso mostrar a massa? Pode, pode. Pessoal, ó, vamos por etapa então, deixa eu ajudar vocês aqui também. O Claudici fez o gelificado, que é essa cobertura da abacaxi. Agora, ele vai fazer a massa do bolo. Posso falar a receita, né, ó? Pode. Ó, a massa... Pode falar, ó, enquanto o Du tá falando a receita, pessoal, eu vou jogar na batedeira, tá? Então, ó, o Du vai falando lá e eu vou jogar na batedeira, tá? O ovo de galinha tá na batedeira. Isso. 115 gramas de leite. Aqui, ó. 20 gramas de óleo. 20 gramas de óleo. 170 gramas de açúcar refinado. Açúcar refinado. 150 gramas de farinha. 150 gramas de farinha. Ô, mas daí tá tudo ali certinho e facinho, hein? Oito gramas de fermento em pó do Dr. Ótica. Ó, pessoal. Aqui, fermento Dr. Ótica. Ó, é nisso aqui que eu tô usando, ó. Aí você fala assim, mas você coloca o fermento no início? Coloco, porque o fermento da Dr. Ótica, você pode colocar no início que não tem problema algum, né? Aqui, ah, vou bater primeiro e depois a gente mistura o fermento no final. Não, pode colocar tudo junto aqui que vocês não vão ter problema, tá? O fermento e aquela. Uma pitada de sal. Uma pitada de sal, tá, pessoal? 5 gramas de aroma de baunilha mavalere. Ó, pessoal. Aqui, ó, o aroma tá aqui. Eu vou deixar isso aqui batendo mais ou menos 5 minutinhos e depois a gente tira, mistura o aroma e tá pronta a nossa massa. A Barbosa, a Patrícia, ela falou assim, ô meu amado Beltrani, pode usar abacaxi em calda? Esse meu amado, eu senti algo aí. Mas tudo bem. Pode usar abacaxi em calda, velho? Pode, pode, tá? Mas, pessoal, mesmo que usa, assim, isso é uma coisa minha, né? Mesmo que usa o abacaxi em calda, né? Eu mesmo assim, eu coloco ele um pouquinho pra dar uma fervidinha, uma cozidinha, porque às vezes ele vem meio duro, tá? Então, mesmo assim, eu coloco ele pra dar uma amolecida, se caso estiver duro, mas pode usar sim o abacaxi aí em calda, tá? Um super beijo, ó, tava cozinhando lá, um super beijo pra Suzane, Suzilane Silva. Gente, eles não podem tirar os comentários, porque eles têm que tirar as dúvidas. Isso aí, pessoal, não dá pra gente tirar os comentários aqui, tem que ficar lindo e tirar dúvidas do pessoal. Ó, pessoal, então eu vou ligar a batedeira, 5 minutinhos aqui, tá? Então, da massa, você colocou tudo aí dentro? Tudo, tudo, menos o aroma. Menos o aroma. Menos o aroma, leva pra bater 5 minutos, pessoal. Beleza, então... Essa massa aí, pessoal, eu costumo falar que ela é uma massa de nada. Sabe aquele bolinho de nada que a gente faz e depois você come com chá, toma com chá, come com chá, não sei, com café? Então, é um bolinho que não tem sabor de nada. Como não? Você coloca o aroma, tem farinha, tem... Sim, mas é um bolinho aquele que a gente costuma falar que é um bolinho de nada, tá? Então, é isso aí, mas fica uma massinha bem gostosa, que pode fazer outras coisas também, tá? Beijão com a nossa culinariça, Andréa Vidal. Opa! Opa! É isso que tá aqui presente também. Pessoal, então eu tô fazendo a massa, tá? E aqui, ó, o nosso abacaxi tá cozinhando, tá, pessoal? Aqui o nosso abacaxi tá cozinhando, tá vendo? E aí, de vez em quando vem e dá uma misturada nele e tal, ó. E aí, eu senti que ele tá macio praticamente, eu já desligo aqui, tá, pessoal, ó, tá? Amassa tudo na batedeira, tá? Amassa tudo na batedeira e mais ou menos cinco minutinhos lá tá pronto pra gente colocar pro forno lá a massa, tá? Facinho, hein, veinho? Hoje chegou de voador, hein? Ó, pessoal, o gelificado de abacaxi, já vou mostrar a receita de novo, mas ele colocou praticamente tudo aqui na panela, menos aí o gengibre, né? Isso, gengibre, raspa de limão. Raspa de limão, tá bom? Tá tudo aqui. A massa de bolo também... Mesma coisa. Mesma coisa, ó. Ele colocou a massa de bolo tudo na batedeira, hein? Tudo na batedeira. Isso, ó. Deixa bater uns minutinhos aqui e tá roubando a massa aqui. Ótimo, 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 ótimo. Olha a receita de novo aí, galera. Já tira um print aí, gente. Alana Barbosa, você não chegou tarde não, Alana. Vai lá no Facebook da Mavalério. A live, ela fica salva lá, tá bom? Você não pode perder essa receita maravilhosa aqui, ó. A live fica salva lá no Facebook da Mavalério e também no site da Mavalério. Pra você que chegou agora, pessoal, pra você chegar agora, o Claudici começou com o gelificado de abacaxi. Ele colocou tudo na panela e ele tá mexendo lá, ó. Pessoal, esse é o gelificado, tá, pessoal? Tá quase prontinho aqui, ó. Como eu tenho uma quantidade bem pouca aqui de abacaxi, ele cozinha bem rapidinho, tá, pessoal? Tá, ó. Então, cozinhando aqui, daqui a pouquinho tá pronto. Pessoal, e a nossa massa aqui, ó, tá? Como aqui a gente tá fazendo um pouquinho menos, olha só, minha massa também tá pronta, tá, pessoal? Ó, ó, isso aqui, ó. Passinho mesmo, né? Passinho. Coloca tudo aqui, pessoal. Deixa batendo aí mais ou menos cinco minutinhos, tá? E aqui o que eu vou fazer? Aroma de baunilha, tá? Aqui eu tô usando o aroma branco, tá? Mas se quiser usar também o aroma de baunilha, o normal, pode se usar também, tá? Misturei aqui, ó, não preciso mais bater. E aí aqui a gente vai colocar numa assadeira, como essa que a gente tem aqui, ó, tá? Uma assadeira. Nossa, dá que cheiro gostoso do abacaxi, né? Ó, aqui eu passei um pouquinho de desmoldante e tal, um pouquinho de manteiga e vou colocar minha massa aqui e levar pra assar, tá? Ó, Amanda quer que caia a audiência. Amanda, Edu, canta pra gente aí. Ó, a Suzane Pacheco falou assim, é... Falou que o recheio pode ser com outra fruta, então coloca a mesma quantidade de açúcar e a gelatina no sabor da fruta. Isso, ó, a gelatina no sabor da fruta, tá, pessoal? Ô, Sheila, a live, a Sheila... Sheila, a live, ela fica salva no Facebook da Mavalério e as receitas aí no site da Mavalério, tá bom? Ó, pessoal. Mandar um beijão especial pro nosso distribuidor, Nova Mix, lá de Nova Friburgo. Pessoal tá aí. Pessoal do Rio também, né? Tem uma filial lá no Rio também, então, Nova Mix aí, nosso distribuidor lá no Rio. Um abraço pra todos aí. Pessoal, ó, papel manteiga ou se não, se não quiser colocar o papel manteiga, aqui, unta com um pouquinho de farinha, tá, e coloca a massa e leva pra assar, tá? Forno, aqui, 180 graus, no que vocês estão acostumados, 180, 160, sempre o mínimo do forno de vocês, e aí a gente faz o quê? Leva pra assar no forno pré-aquecido já, tá? Então, pré-aquece o forno e já leva pra assar. O pouquinho dessa assadeira, Cláudio? Bom, acho que deve ser uns 15, Jana, 15 por 30, mais ou menos, tá? Um 15 por 30, tá? Essa aqui, pessoal, ficou uma fatia bem fininha, tá? Mas, se quiser deixar ela mais alta, é porque aqui eu tô fazendo a metade da massa, tá? Aquela massa que vocês têm, ela dá uma assadeira um pouquinho maior, tá? Então, se quiser colocar em tabuleiro baixinho também, pra cortar na medida da massa, aí vocês escolhem, tá? Aqui eu corto ela no meio depois, tá? Beleza, ó, o chefe hoje tá preparando essa delícia aqui pra vocês hoje, pessoal. Olha que coisa gostosa, que receita fantástica, tá? Ó, vamos mostrar pra tirar print de novo aqui da receita, gente, ó. Que você tirar print da receita toda. Pessoal, ó, então, ó, agora como a nossa massa já tá pronta, né? Só levar pra assar e o gelificado tá quase finalizado, Então, a gente na massa usou um ovo, 115 gramas de leite, 20 gramas de óleo, 175 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de farinha de trigo, 8 gramas de fermento, o químico aí, né, da doutor Otcher, tá? Uma pitada de sal e aroma de baunilha, tá? Pro gelificar... Ah, detalhe da massa, pessoal. Tudo isso na batedeira, menos o aroma, o aroma por último, tá? Bateu 5 minutos, tira a massa ali da batedeira e mistura o aroma sem bater, tá? O gelificado é a mesma coisa, tá? Tudo que eu vou falar pra vocês, a exceção da raspa de limão, gengibre ou hortelã, vocês colocam no final, restante tudo na mesma panela e aí leva ao fogo até ele cozinhar pra ficar macio. 600 gramas de abacaxi cortado em cubos pequenos, 180 gramas do açúcar colorido mil cores branco, branco não, desculpa, amarelo, tá? 20 gramas de gelatina, pessoal, gelatina de abacaxi, essa aqui ó, que vocês encontram nos supermercados aí pertinho de vocês, tá? Ou então, creio que em loja de festa também, eu já vi algumas lojas que tem, tá? E 100 ml de água, raspa de limão, gengibre, isso no final. E já não, mostra aqui pra mim, pessoal, ó. Aqui ó, praticamente eu peguei um abacaxi que tava bem legalzinho, ó, bem madurinho já, então aqui praticamente, ó, meu abacaxi, ó, ele já tá cozidinho. Tá vendo que ele começa a ficar transparente, ó, tá? Então olha só a diferença desse aqui, ó, deixa eu pegar um aqui, ó. E o açúcar da Mavalé deixa uma cor bonita, né, Du? Olha isso, deixa vivo, exatamente. Ó, pessoal, então aqui ó, tá vendo, ó, olha isso aqui ó, tá vendo esse abacaxi aqui, ó, esse aqui ele tá com um tonzinho mais escuro, ó, esse aqui ele mais transparente, praticamente ele já tá cozidinho aqui do jeito que eu quero, tá? Esse abacaxi aqui, pessoal, ó, vou desligar e vou deixar ele esfriar, tá? Esse abacaxi aqui, eu corto, eu tiro o miolo dele, tá? Se você quiser cozinhar com o miolo e tudo, aquele miolinho mais durinho, pode cozinhar também. Eu prefiro tirar porque às vezes você pega um abacaxi que tá bem madurinho e esse miolinho acaba demorando mais pra cozinhar, tá? Mas se quiser colocar, eu não me importo. Tem pessoas que não colocam, tá? Aí, meu abacaxi já tá cozidinho aqui, tá? Deixa eu colocar o bolo aqui no forno. Enquanto isso, olha a foto de novo, a receita pra vocês tirarem print. Pessoal, tira print primeiro, ó, da massa, tira print da massa, tirou print da massa, tira do gelificado. Agora do creme, olha o creme, já aproveita e tira do creme também. Isso, vamos por partes. É que não dá pra gente tirar o comentário aqui, pessoal, porque a gente precisa ficar tirando as dúvidas, tá bom? Então é facinho, ó, tira print do bolo. Tirou print do bolo? Agora do gelificado. Agora o creme, já aproveita e tira print do creme. Tirou o creme? Isso. Pessoal, ó, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o creme, tá? Se não conseguiu tirar print, pessoal, não se preocupa não. O print aí é o de menos. Lá no Instagram, desculpa, no site da Mavalério, a receita vai tá toda na entrega lá, tá? Com o modo de preparo, tudo bonitinho. Então não se preocupa com a receita aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a parte dos cremes, tá? Só um minutinho, Cláudia. Cris, manda a receita no Instagram da Mava. Mas não vai ter. Ah, não vai ter. É que eu fixei aqui no Facebook. Ah, você fixou? No Facebook fixei. Tá? Então agora a gente vai fazer a parte dos cremes, tá, pessoal? Então a gente tem dois cremes. Primeiro creme a gente vai fazer uma ganache, tá? Então aqui eu tenho chocolate branco, tá? Que é essa aqui, ó. Que é a primeira parte do creme. Isso, a primeira parte do creme, pessoal, ó. Tá? Eu vou usar essa criança aqui, ó. Que é a cobertura premium branca da Mavalério, que por sinal é maravilhosa. Tá? Então a gente vai fazer aqui um ganache nessa primeira parte, tá? Ó. Então eu tenho aqui, ó, creme de leite e chocolate. Então, como a gente vai fazer um ganache, eu vou misturar os dois aqui e levar pro micro-ondas, tá? Repete a quantidade, Cláudia. Ó, 100 gramas de cobertura branca e 100 gramas de creme de leite. Tá? Cobertura branca da Mavalério e 100 gramas de creme de leite, tá? É a primeira parte do creme. É a primeira parte do creme, ó. Vou colocar aqui e vou levar pro micro-ondas pra derreter. A gente tem aqui um ganache, tá, pessoal? Um ganache bem, bem fluido. É porque eu tô usando a mesma quantidade, tá? Beijão pra Medeiros, Sônia. Tá sempre com a gente aqui. Obrigada pelas palavras, pelo carinho. Olha, pessoal, vamos lá de novo. Vamos tirar a print, galera. Ó, bolo no pote, tira a print da massa. Prefeita do gelificado de abacaxi e do creme. Isso. Pronto, já tem a receita. Moda e prepara, pessoal. Quem tá chegou agora, qualquer dúvida, entra no Facebook da Mavalério. Que a live, ela fica salva lá, tá, pessoal? Pode compartilhar, né? Ó, pessoal, tem dois celulares aqui, ó. Tem muita pergunta que vai chegando, que vai aqui. Às vezes, eu peço desculpa pra vocês. A gente não consegue responder a todos, tá? Mas, por favor, não fiquem bravos aí, não. A gente tá dando o nosso máximo aqui. Qualquer coisa, veia a live de novo, gente. Vocês vão ganhar muito dinheiro com esse carinha aqui, ó. Olha que espetáculo de receita, tá? A Finos Delicados também tá sempre por aqui, ela falou. Manda beijo pra ela. Beijos. Pessoal, aqui ó, tem um ganache e tal, ó. Bem molinho, tá vendo? Então, coloca os dois juntos aqui. Então, é 100 gramas de cobertura, né, velho? Isso. 100 gramas de cobertura e 100 gramas de creme de leite. Esse creme de leite é o de caixinha? De caixinha, tá? Pode ser o de caixinha, pode ser o de latinha, tá? Eu costumo usar mais o de caixinha porque é mais fácil de encontrar, né? Todo mundo acaba tendo em casa, tá? Ó. Pessoal, então aqui a primeira parte do meu creme tá pronto, tá? É uma ganache. A gente vai pra segunda parte do creme. Então, faz a primeira reserva, a gente vai pra segunda parte do creme, tá? Posso cantar a segunda parte? Pode, por favor. Ó, pessoal, então o chefe acabou de fazer a primeira parte. A primeira parte foi 100 gramas de cobertura branca Mavalério e 100 gramas de creme de leite, tá? Agora ele vai fazer a segunda parte. 500 gramas de creme de leite, 200 ml de leite, 50 gramas de açúcar refinado, 12 gramas de gelatina em pó. Doutor Otcher, 50 ml de água e 10 ml de aroma de baunilha. 10 ml de aroma de baunilha. Sandra Maria, eu não posso tirar o comentário, meu amor, senão eu não consigo responder a pergunta dos alunos. Olha aí. Beleza? Beleza, Tô. Pessoal, quem tá no Facebook, se você puxar do lado, vocês aí na cara de vocês... É vocês que tem que puxar o comentário do celular de vocês. Posso tirar, tá? Só no Facebook. Então aqui é a segunda parte, ó, creme de leite na minha panela, leite. Ó, creme de leite na panela e leite, ó. E aqui o açúcar, tá, pessoal? A gente vai levar isso aqui pro fogo só pra derreter o açúcar, entendeu? Praticamente ele vai só aquecer, tá? Então eu vou colocar isso aqui no fogo. Gelatina neutra, tá, Sandra Boulos? Obrigado pelo carinho, Malmen Souza. Samuel Amaral, obrigada pelas palavras também. Olha aqui, pessoal, ó. Então, ó, creme de leite, 500 gramas de creme de leite, 200 ml aí ou 200 gramas de leite e 50 gramas de açúcar, tá? Então isso aqui a gente vai levar pro fogo, está aqui no fogo agora. Repete de novo, Cláudio, por favor. Ó, então lá, 500 gramas de creme de leite, tá? Que eu tenho aqui de caixinha. Se quiser usar o fresco, pessoal, fica melhor ainda. Fica mais gostoso, mais saboroso, tá? Então, 500 gramas de creme de leite, 200 gramas de leite, tá? E 50 gramas de açúcar refinado. Tá tudo aí? Tudo aqui. Pessoal, ah, eu posso usar o açúcar cristal? Se vocês usarem o açúcar cristal, pessoal, vai demorar um pouquinho mais pra derreter aqui. E com isso, pode ser que meu creme aqui, ele aquece demais, tá? Então, não precisa aquecer demais aqui. É só pra derreter o açúcar, tá? Então, quando eu misturo bem aqui, que eu vejo que eu não sinto mais o açúcar no fundo, né? Porque você acaba sentindo ele aqui na hora que tá misturando. Você tira e já tá pronto isso aqui, tá? Muita gente chegando agora, vem. Eu só vou mostrar aqui o que o velho tá fazendo hoje. O que o chefe tá fazendo hoje, pessoal? Ó, esse bolo no pote maravilhoso aqui, ok? A receita, ela fica salva no Instagram por 24 horas. E no Facebook da Mavalério, vai ficar lá direto lá no Facebook da Mavalério. Quem perdeu, quem quer ganhar dinheiro com essa receita, vai pro Facebook da Mavalério também, ok? Vai lá também, que vai ter a receita lá, tá bom? Pode compartilhar a live do Facebook da Mavalério, que vai ficar direto no seu Facebook. Pessoal... Estão perguntando, você falou que pode ser, você está usando o creme de leite de caixinha, mas pode ser o creme de leite de fresco. Daí perguntaram se pode ser o creme culinário. Pode, pode ser o creme culinário também, tá? Pessoal, aqui ó, é lógico, a receita tá bem padronizada aqui, mas em questão de creme de leite não tem problema, tá? Ó, e aqui praticamente já tá bem morninho aqui. Eu sinto que eu tô mexendo aqui, ó, não vejo mais aqui a sensação de açúcar. Então tá prontinho aqui o nosso creme, ó, tá vendo? É coisa bem rápida, tá, pessoal? Rapidinho mesmo. Ainda mais se eu tiver nessa panela aqui, ó, bonita, né? Linda panela. Pessoal, essa panela aqui é uma panela da Roldan, tá? Pra fazer brigadeiro, tudo que a gente tá fazendo aquela ali, ó. Tem a bailarina, tem tudo ali, né? Bailarina, tem a panela. Tem que dar uma panela pra ele. Pessoal, aqui ó, eu tiro, vamos pra cá, vamos voltar pra bancada aqui, ó. E aí a gente vai fazer o quê aqui, ó, no creme? Sabe aquele ganache que a gente fez o primeiro creme, ó? Ele tá aqui, bonitinho, a gente vai jogar ele aqui, ó. Tá? Ó. E aí joga tudo aqui no segundo creme e mistura, tá? Ó. Barbosa, beijo pra Barbosa Patrícia. Abacate a Silva, obrigado pelo carinho. Ó, a gente é da Argentina aqui, hein? Ah, que legal. Os hermanos. Gente, esse, eu tô sentindo o cheiro desse abacaxi. Pessoal, aqui misturei, agora a gente vai fazer o quê? Colocar gelatina, é, incolor aqui, tá? Ah, é, já perguntaram. Isso, ó. É gelatina incolor, né? Incolor, pessoal, ó, tá vendo? Essa gelatina, pessoal. Lá, isso, no abacaxi a gente usou, ó. No abacaxi a gente usou essa aqui, de sabor. Aqui no creme a gente vai usar essa incolor da Doutor Otiker, tá? Por sinal, uma gelatina maravilhosa. Vou cortar aqui, ó. Pessoal, é só um pacotinho. Aqui eu tenho 20 gramas, tá? 20 gramas nos dois. Um só eu tenho 12 gramas, que é o que eu preciso pra minha receita, tá? Então aqui eu vou hidratar ela primeiro, ó. Corta aqui a pontinha. Vou hidratar ela primeiro aqui na água, ó. Tenho 50 ml de água. Vou colocar aqui pra hidratar. Vai ficar bom isso aí, hein? Tá, vai. Bem geladinho, cara. Eu não falei pra vocês que ia ser uma receita totalmente diferente, né? Chegou de voador, hein? É. Segunda-feira a gente sempre começa. Convidar a galera amanhã. Amanhã, pessoal, eu tô aqui às 15 horas aqui amanhã, ok? Vou fazer dois bolos pra vocês amanhã num único só, velho. Imagina o bolo de cenoura que já é gostoso. E eu vou perder esse bolo? Não vai, né? Eu deixo pra você. Ah, eu acho que não. É bolo de cenoura e chocolate com cobertura. Pessoal, bolo de cenoura já é ruim. De chocolate nem se fala. E com cobertura de chocolate, imagine como vai ficar isso. E o café nosso todo dia, Cláudio? Nossa! Olha que legal! Aline Cake Mendes. Edu, não vejo a hora de fazer o curso que ganhei da Blitz da Confeitaria. Você é um ícone. Verdade! Olha, a gente não chamou vocês ainda, Aline. Devido a esse momento que a gente tá passando, né? Mas a gente não esqueceu. Tá tudo reservadinho. Pessoal, ó. Hidratei aqui. Hidrata com água em temperatura ambiente e leva mais ou menos aqui uns 20 segundinhos pro microondas, tá? Ó. Beleza! Pessoal, então, as receitas vão estar lá no site da Mavalério, tá? No meu store do Instagram e também do Instagram da Mavalério, vai estar por 24 horas, tá? Então, lá no Facebook da Mavalério, a receita vai ficar internamente lá. Compartilha a receita. Ó. Posso fazer um desafio aqui? Pode. Ó. A Fátima 7824, ela falou que ela é péssima pra fazer bolo. Se ela assistir a minha live, ela vai fazer bolo. Ah! Com certeza! Tá? Pessoal, ó. Aqueci a gelatina, ó. E aqui, ó. Vou colocar no meu creme, tá? Ó. Quanto tempo no microcrão? 20 segundos. 15 segundos, tá, pessoal? Tá? Aqui é só mais pra aquecer um pouquinho a gelatina, porque meu creme tá morno aqui, tá? Então, eu não peço pra vocês colocar direto, porque pode ser que o tanto que aquece aqui, pode ser que não seja o suficiente pra derreter minha gelatina depois, tá? Então... Desculpa, perdão. Quem não tem microondas? Banho-maria. Banho-maria. Tá? Ou então, se não tem o microondas, ah, eu quero deixar por direto, aquece mais um pouquinho esse menino aqui, o leite, o creme de leite, o leite e o açúcar, aquece um pouquinho mais, depois você coloca direto, tá? Ó, misturei aqui e aqui a baunilha de novo, né? Ó, baunilha branca, ó. Tá vendo? Tá? Aqui nesse caso, pessoal, sim, gostaria que fosse a baunilha branca, né? Pra não tá a interferência de cor do meu creme aqui, tá? Alana Barbosa falou, o meu de cenoura sempre tá errado. Então, Alana, amanhã você vai mudar de vida com a nossa receita. Com certeza, ó. Pessoal, tá pronto o meu creme. Então, se tá pronto a minha massa, você fala, ah, mas tá assando a massa? Não, eu já trouxe uma pronta aqui, tá, pessoal? Então, tá pronta a minha massa, tá pronto o meu creme e tá pronto o meu abacaxi. O que não resta agora é fazer a parte da montagem. Galera, só uma atenção, a live já começou faz um tempinho. Quem tá entrando agora, acabando a live, quem tá pelo Instagram, mesmo quem tá pelo Facebook, compartilha de novo. Compartilha não, vai lá no Facebook da Amavalério. Essa live tá lá, é só vocês assistirem desde o começo, ok? Ou 24 horas nos stories. Tão perguntando o seu Instagram, Janaína. Oi? Tão perguntando o seu Instagram. Arroba chefe Janaína Barzanelli. Isso. E o seu Eduardo? Chefe Eduardo Beltrame. E o seu Cláudici? Chefe Cláudici Vieira. Pessoal, então nos segue lá. Pessoal, aí eu sei que muitos de vocês aí do outro lado falam assim, como ele vai colocar esse creme ali? É pra molhar o bolo? Não, pessoal. Esse aqui é o meu recheio, tá? Essa calda aqui, ó, que tem creme de leite, leite e açúcar, gelatina. Esse aqui vai ser a parte branquinha do meu bolo. Essa coisa líquida aí vai ficar assim? Assim, ó. Vou até... Deixa eu ver. Não, presta aí, Du. Então toma, vamos lá. Pessoal. Você tá falando que esse líquido aqui... Isso. É isso aí? É isso aqui, pessoal. Vamos ver então. Olha só. É isso aqui, ó. Olha como fica. Olha só isso, galera. Tá? Não vou nem comer pra não fazer inveja pra vocês, tá? É só pra vocês que ele vai ficar nessa textura. Tá vendo, pessoal? Deixa eu ver essa textura. Deixa eu ver, peraí. Pessoal, ó. Tá? Então, ó. O Eduardo viu a textura, a colher voltou limpa. Tá? Olha só, pessoal. Então, esse creme... Muito bom! Esse creme é o que a gente vai servir aqui pra ser o nosso recheio do nosso bolo no pote. Tá? Aqui é um recheio diferente que eu não tô colocando aquele creme com chantilly, aquela coisa toda, tá? Nossa, tá uma delícia, velho. Então, aí o que que eu faço aqui, ó. Aqui eu tenho um abacaxi, ó. Que ele já tá cozidinho. Vou até misturar nesse aqui, ó. Ó. Isso aqui sobrou um pouquinho de manhã pra gente que eu tava fazendo. Vou misturar nesse aqui que vai esfriar. Vou até usar a panela aqui mesmo. Tá? Ó. E aqui, ó. O que que vai... Agora vai entrar aquela parte que a gente falou do limão ou da gengibre ou do hortelã. Tá, ó. Ó. Então, aqui, ó. Tá raladinho que eu já usei ele. A gente coloca a raspinha de limão, tá, pessoal? Ó. Aqui, ó. Só a parte verdinha, tá? Nada de raspar aqui a parte branca aqui, tá, ó. E aí a gente tem aqui esse recheio de abacaxi refrescante, tá? Barbosa, Patrícia, pode fazer com abacaxi em caldo sim, tá? E o Instagram da chefe é Janaína Barzanelli, tá, pessoal? Tem gente perguntando aqui. Ó, tá? Pessoal, ó. Misturei aqui a casquinha de limão, a raspinha de limão, tá? Então isso aqui fica bem gostoso, tá? Bem saboroso pra gente poder fazer no abacaxi. Ó, ó, velho. Cara, o que tem de gente agradecendo nós aqui que a gente forma um trio perfeito. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? A gente procura passar receitas, além de receitas que vocês vão fazer mesmo. O nosso maior orgulho, né, velho, é fazer com que as pessoas realmente façam as receitas pra vender, pra ganhar um dinheirinho, né? Obrigado pelo carinho imenso de vocês, viu? E outra coisa, né, Du, é... Às vezes o pessoal fala assim, ah, será que a receita dá certo mesmo? Esse dia tinha até uma senhora nos assistindo do Cooks lá, né? Uma imagem que, assim, uma história, né, que eu não esqueço, que a Jana até ficou em stand-by ali e não falou no início. Ela falou, ah, eu duvido que o Cooks vai achatar. Então aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então o legal é o quê? É que todas as receitas, pessoal, a gente testa antes. Então a gente não vai passar receita pra vocês e falar assim, ah, eu não consegui fazer a receita. Se não conseguiu, algum problema houve. Mas aqui a receita é pra dar certo com certeza, tá? Então é aquilo, ó, eu tenho outro potinho redondinho e um quadradinho, tá? E esse menorzinho aqui, ó, tá vendo? O potinho aqui é o que menos importa. Obrigado, Grazi Marques. Ó, então aqui eu vou colocar esse creme aqui. A Nájela tá aqui. Beijo, Nájela. Ó, vou colocar esse creme aqui, ó, nessa forminha da BWB também, que é fantástica. Porque a gente vai aproveitar esse biquinho aqui dela pra colocar no potinho aqui. O doce de abacaxi tem que estar frio, né, Cláudio? Tudo frio, tá, pessoal? Aqui já tá frio, ó, tá? Por isso que eu coloquei aquele restinho e aqui tudo frio, tá? Imagina esse abacaxi com gengibre, hein? Ó, a minha massa, ó, que a gente acabou de fazer, tá assando. Vou até mostrar pra vocês, acho que vai dar tempo aqui. Aqui, pessoal, ó, eu tenho potinhos redondinho, mas eu posso cortar uma massa quadrada. Qual o problema, tá? Olha que legal, ó, as dos curas... Ela falou assim, gente, o nome é difícil, a gente lê que passa corrido aqui ainda, tá? Vou começar a vender bolo no pote. Essa receita vai ser meu primeiro pote. Olha, faça e você, com essa receita aqui que o chefe tá mostrando pra vocês, olha aqui, as dos curas da sol. Você pode fazer que você vai enxergar de voadora, você vai arrebentar. Pessoal, ó, então aqui pra fazer a montagem, ó, o que eu vou precisar aqui? Fatinha de bolo, tá? Pessoal, nada contra quem pega aquelas migalinhas ou desfaz o bolo aqui, tá? Eu, particularmente, prefiro... Não perde nada, né, velhinho? Não, eu prefiro colocar assim, sabe? Lógico, sobrou aquelas migalinhas aqui, lógico que eu vou pôr também. Perde nada? Não, perde nada, ó. E aqui, ó, olha só. A Nita Mello falou que fez a massa de cacau, ela amou. Que bacana. Ó, pessoal, então aqui eu coloco a massa, né? E aqui eu venho com o abacaxi, tá? Ó, nossa. Ó, tá? Abacaxi. Pessoal, aí a quantidade que vocês vão colocar é a gosto, tá? Ó. Luzia Lima, vamos terminar aqui primeiro e depois a gente responde pra você, tá bom? Ó, aí aqui eu coloco a massa, o abacaxi cozido, ó. Olha aí, tá passando na sua rua. Ah, velho, você vai ter que falar. Mas aí, começou, vai, é. Ó, pessoal. Não, de novo. Ó, e aqui eu vou cortar mais um pedacinho, ó. Tá? Então eu posso ir intercalando aqui com massa e abacaxi. Esquece o recheio, pessoal, ó. Massa e abacaxi, tá vendo? Se for um potinho menor que esse aqui, eu posso colocar duas massas e um recheio de abacaxi no meio. Aí, é vocês que escolhem, tá? Você sabe que tem muita gente que vende bolo no pote? Sabe a média de um bolinho no pote desse, cara, de preço? Oito reais, preço final. É. Oito reais. Esse tamanho aqui? Esse tamanho? É. De oito a dez reais. E tem gente que vende pra caramba isso aí, pessoal. Olha só, pessoal. Dá pra fazer e vender e ganhar uma graninha. Aqui eu coloquei, ó, um pouquinho de recheio, tá? Ó, a massa e um recheio, tá? Porque no meu potinho não cabe muita coisa aqui, não, tá? Se é um pouquinho mais alto como esse, eu posso colocar duas massas e dois pontos de abacaxi aqui, tá? Nossa! Ó, olha isso aqui. Aí você fala assim, mas cadê o creme que vai ficar molhadinho? Não preciso molhar nada aqui, porque essa caldinha do meu abacaxi aqui, pessoal, eu posso jogar aqui, ó, tá? Se quiser deixar ele com mais caldinha, eu não gosto de deixar muito caldinha, não. Prefiro só esse aqui mesmo, tá? Olha que comentário, eu vou ter que parar você agora, velho. Para você, fica paralisado aí. Olha o comentário aqui, a Line Cake, e esse comentário é pra todos os celulares aqui, gente. Olha o que ela fez aqui, ó. Eu vendo por semana uns cinquenta bolos no pote, cara. Olha que legal, olha que bacana. A Juju Vermelhuz, que ela falou que ela vende, a média do preço dela é oito reais. Não é bacana, cara? Que legal, né? Pessoal, esse preço de oito reais depende muito da sua região, então por isso que tem que fazer os cálculos. Mas essa média, praticamente, eu acho que é uma média geral, né, Edu? É de seis a oito reais é um preço bem legal. Olha aqui, pessoal, ó. Então eu coloquei uma, duas, três massas e dois pontos de abacaxi aqui, tá? Então, o que acontece? Tá vendo esse comentário que bacana, pessoal? Vocês também podem acontecer isso. A gente viu aqui há pouco que uma vai fazer esse primeiro bolo no pote, e eu creio que você vai vender bastante porque fica uma delícia isso aqui, tá? Outra coisa, entra lá no site da Mavalera, as receitas vão estar todas lá. E outra coisa, tem loja lá, a Mavalera tem uma lista de lojas que estão fazendo delivery, tá? Então entra lá e vê qual as lojas que estão fazendo delivery, liga lá e peça sua cobertura, seu açúcar, mas não deixe de fazer a receitinha para vender. Tá vendendo menos? Mas tá vendendo, pessoal. A gente precisa comer. Quem é que não gosta de comer um docinho desse depois do almoço, né? Olha que legal, a Vermelhusca, Juju Vermelhusca falou que ela vende 100 bolo no pote por dia. E o pessoal tá colocando o preço aqui também, eu tô vendo aqui dos três celulares aqui, que uns vendem a seis reais, outros vendem a sete, outros vendem a doze reais. Doze reais. Doze reais. Pessoal, mas lógico, tudo isso em questão de preço é questão também de sabor, né? Se você pega um sabor mais, que é mais requentado, lógico, você vai ter que cobrar porque você tem que calcular. Então por isso que as nossas receitas estão todas em gramas para facilitar a vida de vocês. Como que eu faço isso? Junta toda a receita, soma tudo o que você gastou e depois multiplica lá... Não, multiplica por quatro e divide pela quantidade de potinhos que deu, tá? Você vai chegar aí no conceito do preço da sua receita. Deixa eu ver o bolo aqui, viu? Tá. Pessoal, olha que delícia. Ó, quem quiser ter a frente? Muita gente... Vem me perguntando se pode ser congelado esse bolo. O bolo pode, claro. Pode, né? Só o bolo. Só o bolo. O bolo no pote inteiro, não. Não, pessoal. Esse bolo no pote aqui, ó. Aí, esse aqui, eu aconselho não congelar. Porque esse aqui é um creminho que a gente vai colocar agora. Olha só isso aqui, ó. Tá, ó. Olha isso aqui, pessoal. Nossa, por isso que ele fica daquele jeito, né? Exatamente, ó, pessoal. A durabilidade na geladeira, Clau, é de quanto tempo? Esse aqui, três, quatro dias, tranquilo, Jana. Tá, ó. Pessoal, durabilidade depende muito de quem tá fazendo, tá? Então, se tem qualidade aí, tá? Se tem, toma todos os cuidados aí nessa quarentena de higienizar as mãos, aquela coisa toda, tá? Ó. Então, eu coloco um pouquinho, tá? Deixa ele paradinho e eu venho começando dos outros aqui, ó. Tá vendo? Pra ele ficar bem cheinho, tá vendo? Pessoal, tá quebrando o pau aqui, ó. Juju Vermelusca falou assim, mentirosa eu, você não me conhece. E o pau tá comendo aqui já, hein, gente? Olha só, pessoal, tá? Então, aqui, ó, olha isso, ó. Bem recheadinho, tá? E aqui, o que a gente faz? Leva isso aqui pra geladeira, tá, pessoal? Ele precisa ficar o quê? Ele precisa ficar nessa consistência aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele precisa ficar nessa consistência, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tem que estar nessa consistência aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse uma gelatina, tá, pessoal? Outro detalhe aqui. Aconselho que vocês também não coloquem muita gelatina, tá? Ah, eu tô com pressa, meu cliente vai vir buscar. Esquece isso. É a quantidade que tá aqui. Leve isso aqui na geladeira, pessoal, ó. Leve isso aqui na geladeira. Ele vai ficar consistente pra vocês poderem fazer o bolo no pote de vocês, tá? Ó. E aí, eu vou fazer o quê aqui, ó? Vou pegar aqui, ó. E vou colocar o abacaxi, pessoal, aqui, ó. Coloca quando ele já tá firme, tá? Não coloca agora, tá? Eu só tô colocando agora pra adiantar o processo. Então, levou pra geladeira. Ele endureceu. Ficou mais consistente. Eu tiro e coloco o abacaxi aqui, ó. Tá? Ó. Pra quem chegou agora, pessoal, a receita fica lá no Facebook da Mavalério, tá bom? Olha só, pessoal. Ah, mas eu... Pessoal, sabe outro que combina bem aqui com esse aqui, ó? É o quê? Um coco, né? Faz aquela cocadinha gostosa com leite condensado, creme de leite, ou leite aí, tá? E aí, vocês fazem o quê? Colocam uma camadinha de bolo, uma camadinha de abacaxi. Em cima desse abacaxi, vocês colocam uma cocadinha. Pensa numa coisa maravilhosa que vai ficar aqui. Então, mais uma dica pra vocês venderem esse bolo no pote, tá? Mais ou menos quanto tempo pra ele firmar, Cláudio? Ah, depende da geladeira, né, Jana? Eu falo depende da geladeira porque tem geladeira que toda hora a gente tá abrindo, aquela coisa toda. Mas, em média, aí, se a gente colocar naquele ponto mais frio ali da geladeira, não congelador, pessoal. A parte ali que é logo abaixo do congelador, que às vezes tem algumas geladeiras que tem, é em torno aí de meia hora, quarenta minutos, ele já tá bem legal aí. Então, por isso que eu não aqueço tanto esse creme aqui. Pra hora que ele for pra geladeira, não demorar muito pra endurecer, pra cristalizar, tá? Deixa eu tirar a massa aqui que tá pronta. Tá, enquanto você vai tirar a massa, vamos marcar a receita de novo, hein, pessoal? Eu vou cantar a letra pra vocês, tem muita gente que chegou agora, ó. O chefe, ele fez a massa em três partes. A primeira parte aqui, tira print, pessoal, que é a massa do bolo, tá? Olha aí, a massa do bolo, tira print da massa do bolo, aonde ele bateu todos os ingredientes na batadeira. Depois ele fez o creme de abacaxi, que é o gelificado de abacaxi. Colocou tudo na panela, cozinhou bem com com a raspa de limão por último. E depois ele fez o creme. Quem perdeu, pessoal, entra lá no Facebook da Mavalério, ou até mesmo no site da Mavalério, que vocês não podem perder a receita, tá bom? Tem que ganhar. Não dá, Betinha, Fabrício, não dá pra desativar os comentários. A gente precisa ter a dúvida das pessoas, tá bom? Tá, pessoal, ó, então... E eu botei isso aqui pra finalizar do meu bolo, né? Isso aqui não, isso aqui, na verdade, né? Olha só, pessoal, isso aqui tá bem durinho, ó, tá vendo, ó? A caldinha, olha que delícia fica isso aqui, tá? Outra coisa, a minha massa aqui, ó, já tá pronta, ó, ó, tá? Olha só, que fantástica essa massinha, pessoal. Então, aqui, tá, aproveita que ela tá quente assim, ó, às vezes quer fazer um bolinho de chá, pega um pouquinho de leite condensado com leite fervidinho, aquecidinho, joga aqui por cima assim, ele vai penetrar, vai ficar uma delícia pra você tomar com o chazinho aí, tá? Não esquece que amanhã, esse mesmo horário, às 15 horas, o Eduardo vai tá fazendo aqui um bolo de cenoura com chocolate e um... o que você vai pôr por cima? São duas massas de bolos. Massas, duas só. É, a gente vai fazer a massa do bolo de cenoura e uma massa de bolo de chocolate. Vamos mesclar os dois e depois uma cobertura. Amanhã às 15 horas eu vou chegar de voadora aqui. Então, ó, não esquece, amanhã às 15 horas, tá? É, não esqueça também que amanhã eu vou estar na TV, tá? Então vai lá. Perguntaram como assistir você amanhã na TV. Pessoal, eu aconselho vocês assistirem pela internet, tá? Entra lá no programa mulher.com, mulher.com, www, mulher.com, tá? E aí vocês vão assistir lá às 14 horas, tá? E aí às 15 horas vocês vêm pra cá, que tem a live do Eduardo, tá? Amanhã eu não estarei aqui, né? Porque eu vou estar lá e não dá tempo de chegar praticamente aqui, tá? Mas quarta-feira a gente já tá aqui. Quarta eu já tô aqui de novo, tá? Segue a gente lá no Instagram. Segura o podre da print. Fala Instagram, desculpa. Ó, quer pra tirar a print? Ó, Instagram, arroba chefe Claudeci Vieira, arroba chefe Eduardo Beltrame e arroba Janaína Barzanelli. Segue a gente lá no Instagram e também a Mavalério. Arroba, é, underline Mavalério, vocês acompanham tudo lá. Pessoal, não perde a receita. A receita vai estar no Facebook, tá? E aí vocês conseguem... No Facebook da Mavalério, tá, pessoal? Isso, no Facebook da Mavalério. Eu vou compartilhar depois. Então vocês conseguem assistindo a live e pausando no Facebook depois que a gente finalizar aqui, tá? Então, por hoje, a gente fica aqui com essa delícia, ó. De boa. De boa. Um print. Ó, ó. Tá? Show, hein? Com essa delícia aqui. E amanhã vocês não podem perder esse bolo maravilhoso que o Eduardo vai fazer aqui. Um bolo da vovó ou um bolo caseirinho que hoje tá muito em alta. Pessoal, um beijo aí, até amanhã e sucesso pra vocês. Não se esqueça, fique em casa, alquinho na mão e aí faz uma ligação pra pedir os produtos que logo, logo isso vai passar, com certeza, tá? Um beijo. Valeu, velho. Arrebentou!